Boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Fábio. Esse é o canal do Lado de Cá, onde eu sento pra contar pra vocês histórias sobre a minha vida nos Estados Unidos. Então, se você é novo aqui, sinta-se à vontade pra se inscrever no canal. Se você tá voltando, vamos entrar direto no assunto. Eu tô fazendo esse vídeo hoje pra falar do vídeo que eu fiz ontem, porque um inscrito chamou a minha atenção, porque eu falei besteira. O título do vídeo de ontem foi Aprenda Inglês no Brasil Antes de Vir para os Estados Unidos. E depois, no decorrer do vídeo, o baguá aqui falou que ele fez seis anos de inglês, eu fiz seis anos de inglês, e quando eu cheguei aqui, eu não conseguia me comunicar. Daí, o inscrito esperto, porque eu só tenho inscrito esperto, ele percebeu a minha contradição e me chamou a atenção. Então, eu vim aqui fazer esse vídeo pra vocês. Eu fiz inglês no Brasil seis anos, acho que dos dez aos dezesseis, e eu aprendi muito. Muito. Quinze anos atrás isso, tá? Não tô falando de escolas agora. Eu vou entrar no mérito de escolas agora, mas no final do vídeo. Mas há quinze anos atrás, a gente aprendia muita gramática. Muita mesmo. E muita coisa sobre a história dos Estados Unidos. E quando... Sem querer falar o nome da escola que eu estudei, mas a escola que eu estudei era uma das duas escolas que era bem apegada à gramática. Depois disso, foi logo no finalzinho ali, quando eu tava terminando o curso de inglês, foi quando começou a aparecer o Wizard e essas outras escolas de inglês de conversação. Então, eu não tive a oportunidade de fazer inglês de conversação. Mas essa escola que eu estudei, eu aprendi muita coisa sobre os Estados Unidos. Coisas que, às vezes, eu sei mais do que americanos aqui. Por exemplo, fatos sobre Mount Rushmore, fatos sobre a Estátua da Liberdade, Grand Canyon, as capitais dos Estados Unidos, várias coisas. E eu aprendi no curso de inglês. Eu também aprendi muita gramática, como eu disse. E a gramática hoje me ajuda muito. Quando eu cheguei aqui, a gramática não ajudava muito porque eu precisava conversar, né? Eu não ia ficar escrevendo no papel pra uma pessoa, entregar, ele lê, escreve a resposta, eu leio. Não era assim que americano nenhum ia ter paciência pra se comunicar comigo. Mas eu acho que ajudou bastante, porque tem várias regrinhas gramaticais aí pra eu saber quando usar uma palavra, quando usar a outra. Quando pronunciar de uma certa maneira, ao invés de pronunciar de uma outra maneira. Por exemplo, uma regra que eu aprendi há 15 anos atrás, não, mais que 15, 20 anos atrás, eu lembro até hoje, é a regra I before E except after C. Então, quando você tá falando uma palavra, você tá lendo uma palavra que tem o som de I, tem a letra E e a letra I, tá? Mas tem o som de I, o I vai sempre vir antes do E, se ele não for depois do C. É complicado, mas em inglês rima I before E except after C. Então, vamos supor, se eu for escrever a palavra receipt. Receipt é R, E, C, daí confunde, as pessoas americanas confundem muito, se vem o I e depois o E, ou o E depois o I. E depois vem o T. Então, essa regra, minha filha já sabe, a minha ex não sabia e eu que ensinei a ela. Então, essa regra é uma regra que eu aprendi na escola de inglês no Brasil e eu, hoje, qualquer palavra que tenha o E e o I, eu sei quando é E, I ou I, e é. E, nesse caso de receipt, é R, E, C, E, I, P, T. Receipt. Então, essa regra, espero que eu não tenha errado pra eu ter que fazer outro vídeo explicando por que eu errei. Mas é, I before E except after C, tá? E, então, tem outras coisas que eu aprendi também, por exemplo, if clause. O americano erra muito isso, erra muito e eu não erro, eu não erro, mas eu aprendi no Brasil essa regra. If clause, vamos supor, se você estiver fazendo, existem algumas vezes que você, quando você está usando o if em inglês, você usa if I were. Existem alguns casos, em vez de falar if I was, né, daí você fala, mas sabe, todo mundo fala if I was. É, algumas pessoas têm licença musical pra falar isso, né, tipo o Justin Bieber, ele escreveu uma música que fala if I was your boyfriend, mas tá errado, é if I were your boyfriend. Quando você tá usando o if no sentido de que se você tivesse uma coisa que você não tem, ou que se você fosse uma coisa que você não tem. Então, você fala, if I were there, se eu tivesse lá, ao invés de falar if I was there. Isso é mais uma coisa que eu aprendi no Brasil, não aprendi aqui. E eu ouço muito americano falar errado e no começo eu tinha mania de corrigir, hoje eu não corrijo mais. Mas existem outras coisas, por exemplo, muita gente usa, aqui, americano usa muito, than me, vamos supor, se você, eles falam, he writes better than me. E, às vezes, você não pode usar o me no final, porque é como se no Brasil esse lance de verbo intransigente, incongruente, esse lance do Brasil, aqui, intransitivo, não é intransigente, não. Aqui também tem isso. Então, vamos supor, nesse caso seria, if, he writes better than I. Porque dá-se a ideia que, essa última palavrinha que você tá usando, se você continuasse a frase, ia ter uma ação ali. Na verdade, a frase inteira seria, he writes better than I write. Então, é aquele negócio que no Brasil a gente tem aquela regrinha, mim não faz nada, quem faz sou eu. E no inglês é a mesma coisa. Então, falar que o inglês do Brasil, que ensina no Brasil, é um inglês ruim, que eu não tô aqui pra dar aula de inglês, tá? Falar que o inglês que ensina no Brasil é um inglês ruim, é... Eu acho que não é válido. O inglês que eu aprendi no Brasil, a qualidade da gramática do inglês que eu aprendi no Brasil, é ótima. E eu acho que a conversação não era. A conversação era pobre. Eu cheguei aqui e demorou seis meses pra eu começar a conversar. Demorou seis meses pra eu treinar o meu ouvido, pra conseguir ouvir as palavras. Porque pra mim, o americano abria a boca e saía tudo junto. Demorou seis meses pra eu começar a entender onde que as palavras terminavam e começava a outra. E foi aí que eu comecei a me comunicar. Então, o... E daí você fala, mas Fábio, se eu fizesse só conversação, tá? Eu vou tentar terminar esse vídeo rápido pra não ficar alugando o seu tempo. Mas você fala, Fábio, se eu fizesse só conversação, não ia ser o suficiente? Talvez. Depende pra quê que você quer aprender inglês. Sabe, tem gente que chega aqui, eu conheço gente que fala inglês perfeito. Perfeito. Fala inglês de Nova York e... Só que não sabe escrever nada. Eu conheço um americano que escreve que é uma merda. Então, eu acho que depende muito do que você... Quais são os seus planos de vida. Se você quiser aprender a falar inglês, mas não necessariamente escrever inglês, tecnicamente você vai ser um analfabeto, porque no Brasil quem fala e não sabe escrever é um analfabeto. Se você fala inglês e não sabe escrever, você é um analfabeto, bilíngue. Ou monolíngue, depende. Se você souber escrever em português, se souber escrever em inglês. Mas, entendeu, né? Um analfabeto internacional. Então, se é isso que você quer, daí você aprende a falar inglês e não precisa aprender a escrever. Agora, no meu caso, por exemplo, o meu dia a dia é mandando e-mail para executivo, é mandando e-mail para pessoas importantes, é fazendo relatórios, é lendo relatórios, é fazendo apresentação para várias pessoas. Então, eu preciso escrever de uma maneira diferente. Eu preciso ter esse conhecimento de gramática. Então, sabe, o que você faz hoje, ele vai moldar você no futuro. Então, eu acho que é importante você saber o que você quer. Agora, deixa eu entrar no mérito das escolas de agora, porque esse vídeo vai acabar ficando muito longo. E eu até faço. Me deixa nos comentários aqui, se você quer ver um vídeo de eu falando sobre o meu dia a dia, como eu uso o inglês e tudo mais. Deixa aqui no comentário o que você quer ver, se tem alguma coisa nesse vídeo que eu não expliquei direito e você quer que eu faça outro vídeo falando sobre isso, eu faço. Vamos falar das escolas de inglês do Brasil de hoje. Eu, quando eu voltei para o Brasil a primeira vez, acho que faz uns 10 anos, eu visitei a escola de inglês que eu estudei e eu já comecei a ver algumas diferenças. E no ano passado, dois anos atrás, eu fui para o Brasil de novo, um ano e meio atrás, e eu visitei a escola de novo. E eu já notei uma diferença grande, muito grande. Primeiro que eu vejo no Facebook é a escola que eu estudei e outras escolas do Brasil, que viraram parece McDonald's, tem tudo esquina, né? E outras escolas no Brasil, principalmente na cidade que eu morava, colocando post em Facebook errado. E daí o baguá aqui, de vez em quando, vai lá no Facebook e corrige, né? Daí eles me bloqueiam. Ou deletam meu comentário. Mas eu não corrijo assim, vamos supor. Um exemplo, aconteceu esses tempos atrás, foi aniversário de uma pessoa e um professor da escola escreveu Congratulations. Primeiro que se é aniversário de uma pessoa, com D, ele escreveu com D. Se é aniversário de uma pessoa, geralmente você não fala Congratulations, você fala Happy Birthday. Mas isso daí, muita gente sabe. Agora, Congratulations é um erro comum que muito americano faz aqui, que escreve o Congratulations com D. E o Congratulations é com T. Então, o que eu fiz? Eu comentei aí embaixo, Congratulations com T maiúsculo. Daí o cara foi lá e apagou meu comentário. E deletou o post também. Então, vamos lá. As escolas, elas estão mudando o estilo de ensino. Porque o brasileiro, como americano, tá ficando muito imediatista. Eles querem tudo ali na hora. Eles querem aprender a conversar em uma semana. Eles querem sair falando inglês perfeito em um curso de intensivo de um ano. Isso não vai acontecer. Mas o papel da escola é, pelo menos, dar a impressão que isso pode acontecer. Então, o que eles fizeram? Eles mastigaram muita coisa. Eles cortaram tempo no material. Tudo que eu aprendi, que eu falei pra vocês. Aprendi história dos Estados Unidos. Eu aprendi cantar música, que até hoje eu lembro a letra. Aprendi gramática. Porque eles cortaram esse trabalho extra que a gente tinha. E o que eles fizeram? Eles socaram conversação ali. Socaram conversação. Então, a pessoa aprende muito frases prontas. Muito regrinhas prontas. Muito isso, muito aquilo. E acaba esquecendo a base de tudo. Então, eu vi o material de algumas escolas de inglês do Brasil a última vez que eu fui. Porque eu tenho pessoas da minha família que estão fazendo inglês. E eles me mostram de vez em quando. E eu achei que está deixando a desejar. Ele não é tão bom quanto era antes. Os cursos são muito mais rápidos. Então, por exemplo, eu fiz o 6 anos de inglês. E o curso era de 6 anos. Depois você podia continuar. E mesmo assim, eu ainda tinha uma conversação ruim. E essa... Quer dizer, no Brasil, eu achava que tinha uma conversação boa. Eu falava. Mas chegou aqui e não tinha. Esses cursos, por exemplo, eles são cursos que prometem... Que são cursos de 3 anos. Cursos de 2 anos e meio. Cursos intensivos. Tem curso que é um curso voltado para negócio. Para você aprender palavras de negócio. Curso voltado para esporte. Então, eles meio que... Como que fala? Eles... Em inglês chama... Eles deram a qualidade de McDonald's. Porque aqui a gente fala que tudo que é... Que vem pronto. Vem empacotadinho. Pronto. Só colocar no micro-ondas e... Como que fala? E aquecer no micro-ondas é coisa de McDonald's. Então, a gente fala que é o McDojo, o McSchool. Então, eles acabaram virando as McEscolas do Brasil. Que são essas escolas que entregam tudo prontinho, tudo rapidinho. Pega o dinheiro do aluno, passa ali e vai e continua. Existem algumas escolas que ainda são boas no Brasil? Eu acredito que sim. Porque é impossível que aqueles professores de antigamente que ainda dão aula, estejam... Não existam mais, né? É impossível. Mas eu vejo muita gente da minha época, que eram professores na escola que eu estudava, que eles dão aula particular hoje. Mas essas escolas, o currículo dessas escolas ficou muito, muito, muito streamlined. Muito corrido. Muito corrido. Muito vai, vem aqui, faz ali, vai lá, faz aqui. Três anos, me dá seu dinheiro, pega seu certificado, vai se virar nos Estados Unidos. Então é isso. Eu acho que eu acabei fazendo um vídeo longo. Não queria ter feito um vídeo longo. Me desculpe pelo seu tempo. Espero que eu não tenha ofendido ninguém. E se eu ofendi, paciência. Eu não posso mudar quem eu sou pra agradar ninguém. Mas, se você gostou desse vídeo, deixe seus comentários aqui embaixo. Se você não gostou, deixe seus comentários. Se eu falei alguma besteira, deixe nos comentários aqui embaixo também, que eu faço um vídeo falando sobre isso. Esse é um papo entre eu e você. Entre você e eu. Então, eu acho que é válido quando você comenta no meu vídeo. Porque daí eu respondo quase todos os comentários, nos comentários mesmo. E se for um comentário igual desse rapaz aí, que eu esqueci o nome dele. É alguma coisa brandão. Desse rapaz que deixou o comentário no vídeo passado. Se eu for um assunto legal, eu venho aqui e faço um vídeo pra gente. Beleza? Muito obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Não sei quando vai ser o próximo vídeo. Tchau. Tchau.